E aí pessoal, estamos aqui agora, gente Aproximadamente aqui no espaço Regnaldo Show, gente, olha só Completamente inundado, viu E aí a galera aí já Trambando os móveis Olha aí Olha pessoal, muita água, gente Muita água, viu Estou aqui aproximadamente, gente, aqui no No espaço do Regnaldo Show, gente Olha só São mais ou menos Quase sete horas da noite Muita chuva Sete de julho de dois mil E vinte e três, pessoal E a chuva não para A chuva não para E a galera aqui está Agilizando, tirando os móveis Jornal do povo, pessoal, aqui Na expectativa Trazendo aqui informações em tempo real, pessoal Aí gente, muita chuva Aqui pessoal, essa água está vindo gente Aqui está aproximadamente do rio Camaragibe Mirim E na rua da Jereba, gente A rua da Jereba também Nós vamos passar lá e E ver como é que está Aí o pessoal aí Aí o Bob do Remédio aí Joaquim Gomes na neto na área Aí pessoal Os pessoal aí trabalhando os móveis A galera que está no Mato Grosso Aguinaldo Show Aguinaldo Show aqui, pessoal No espaço Aguinaldo Show Muita água Muita água Aqui em Joaquim Gomes, Alagoas E a chuva não para, pessoal A chuva não para, gente O Bob do Aguinaldo está completamente inundado E é esse aí, pessoal Aí pessoal Trazendo mais informações em tempo real Atualizando aí, gente São quase mais ou menos 7 horas da noite E é muita chuva, viu Chuva forte aqui Nas Alagoas Nós vamos agora, pessoal Mostrar a Rua da Jereba A famosa Rua da Jereba, pessoal A Rua Ferreira Rego E aí galera do Mato Grosso São Paulo, Rio de Janeiro Está aí, ó Aqui é É o nosso nordeste brasileiro É chuva topada Chuva no 12, gente Casa sendo inundada Barreira caindo Ponte ameaçada de cair E é isso aí, pessoal Aqui é Aqui é o inverno Da região da zona da Mata de Alagoas Aqui aproximadamente o Aguinaldo chove Está aí, ó O Rio completamente transbordou Rio Camaragi e Miri, pessoal Transbordou Aqui, pessoal Aqui já é o centro de Joaquim Gomes Aqui já é O centro de Joaquim Gomes Aqui, ó Aproximadamente da prefeitura municipal de Joaquim Gomes Aí pessoal Acendendo Acendendo a lâmpada Está melhor De ver as imagens Estamos aqui acompanhando O povo aqui agilizando Está ali o nosso amigo Vai ajudar o pessoal Está aí, ó Esse é o mestre Bob Na área Dá um abraço aí Para o meu amigo Everaldo E a todos os seus inscritos aí Do canal Imprensa do povo nordestino Aí atalpado Estamos aqui precisamente Joaquim Gomes Cidade da zona da Mata do Estado Onde está chovendo bastante E essa algazinha, galera Ela foi avisada Múcio Ribeirinho Possivelmente Ela veio das cabeceiras Do Estado de Pernambuco E pegou o Estado de Alagoas Com muita precisão Pegou de surpresa, foi, Bob? De surpresa Eita, meu amigo Olha a bocada Vamos lá, câmera Para que veja E aqui, gente Valeu, pessoal Vamos aí Estamos aí Atentos Mais informação, pessoal Compartilha aí Os nossos conteúdos Mais informações A qualquer momento, pessoal Estamos aqui, viu? Vamos agora Para a rua da Jereba, meu povo